Vamos lá, roda a roleta aí. Vinheteiro tá polêmico hoje, hein? Ah, pra variar. Ele hoje tá chato. Não, tá não. Ele é maravilhoso. Não fala mal do meu convidado, não. Eu me lembrei a Maria, eu nunca vi. O Vinheteiro, eu vou te contar um negócio, dona Railda. Ele é um cara que ele fez muitos programas de televisão. Participa, já foi no Jornal Nacional. Ele é um cara que participa de muito lugar legal, mas já teve uma briga. Eu quero saber qual foi a maior briga da tua vida, a maior treta, ao vivo. Ah, sem dúvida alguma, foi a... com o Marcelo Marrom, né? Eu tava no Flow, entrevistando o Marrom, aí eu falei que o Cinema Nacional era uma porcaria. Yeah, yeah! Quem falar que não é uma porcaria é automaticamente um idiota. O Cinema Nacional é fezes. Ele é feito em fezes. Por quê? Tem muita... Cidade de Deus é ruim, Vinheteiro? Horrível. Horrível. Muito, muito... Peraí, peraí, peraí. Tô lá caindo. A senhora acha o Cinema Nacional ruim? Eu acho uma merda. Que isso, que isso? E que filme que a senhora gosta? Nenhum. Não, filme no mundo, que a senhora viu, que a senhora gostou? Nenhum. Nenhum? Não é que a senhora não gosta de cinema brasileiro, a senhora não gosta de cinema. É. Ah, eu não gosto mesmo, não. Tá bom. A barueira da peça, você senta naquele bó, que é o... aquele som no pé da vida, a gente vai sair perturbado lá dentro. A senhora não gosta de cinema? Não. E box? Gosto. Adoro. Não, mas eu gosto mesmo. E aí, o que aconteceu com a treta? O Marrom, ele não gosta também de cinema nacional. Mas precisa falar que gosta. Mas ele precisa falar que gosta, o vinteiro não gosta de cinema nacional, então eu vou tratá-lo mal, o Lázaro Ramos vai ver e vai me dar um emprego no próximo filme. E aí ele ficou me maltratando, foi isso. Vou ligar pro Marrom, que é ao vivo. Não tem um negocinho de brincadeirinha. E aí, boniteza? Fala, Marrom, tudo bem, querido? Tudo bem, cara. Eu tô gravando o meu programa ao vivo aqui, o vinheteiro tá aqui, hoje é meu convidado, é o vinheteiro, né? E vocês passaram por uma briga, né? Por uma celeuma. E eu acho que eu queria fazer uma coisa do sensacionalismo, que é colocar as pazes, né? Colocar os pingos nos iscos. Que foi uma briga, digamos, que constrangeu o país. Você concorda? É verdade. Extrapolou toda a estrutura da família brasileira, porque tomou proporções muito malucas. É, o vinheteiro falou, abre aspas, o Marrom é um lacrador, fecha aspas. Eu queria saber se você concorda com esse rótulo. O lacrador, ele falou isso de mim? Falou. Peraí, conversa um pouquinho com ele aqui. Vamos lá. Falou. Não é imitação não, hein, Marrom? E aí, ô vinheteiro, como é que você fala? Tô bem, graças a Deus. Você não é um lacrador? Por que que eu sou lacrador? Você me ligou pra falar isso, que eu sou lacrador? Eu tô perguntando, eu não tô afirmando, eu tô perguntando. Não, eu não sou lacrador não, cara. Eu só tava defendendo o cinema nacional e você falando mal, e eu não admito que falem mal do cinema nacional. E por que que você não admite que falem mal do cinema nacional se ele é uma porcaria? Por quê? Porcaria é sua bunda. Porcaria é essa música que você faz, seu babaca. A minha música dá audiência e dá lucro. O cinema nacional dá prejuízo. Você falou mal do Tom Jobim. Você teve a pachorra de falar mal do Tom Jobim, rapaz. Agora, é muito final de carreira, obrigado. Pô, no programa do Maurício. Não, peraí, peraí. Ele não era pra falar isso não, Marrom. O negócio da final de carreira. A gente tá conseguindo. A gente conseguiu o Bob, você tá com patrocínio agora. Ah, tá. Então desculpa aí. Tá bom. Vamos fazer assim a parte editada, afinal. Você fala desculpa, ele fala desculpa. E aí eu fingi que eu consegui. Vocês gostarem do outro. Tá, tá, beleza. Só pra cumprir o objetivo do programa. É, porque pra mim fica maneiro, tá ligado? Olha só que momento legal. Marrom, fala aqui com o vinheteiro. Não precisa te pedir desculpa, não. Porque realmente quem tava errado era eu. Quero dizer que tá tudo bem entre nós. Se depender de mim, assim, eu quero apertar tua mão, te dar um abraço. E reconhecer o talento que você é diante de todo o Brasil. Porque realmente você, quando senta pra tocar um piano, não tem igual. E talvez por isso você olhe a arte brasileira com tanta superioridade. Porque realmente você tá acima da média. E eu quero te pedir desculpa aí, cara. Na humildade mesmo. Marrom, queria pedir desculpa pra você. Eu acho você muito fofinho e dócil. Tá bom, cara. Obrigado aí. Que não fique mágo entre a gente, né, cara? Nós somos dois adultos aí, talentosos. Exatamente. Isso daí deixa pro Brasil uma coisa muito legal. Senhoras e senhores, palmas pra esse momento da TV brasileira. Começa o projeto pedindo desculpas. É um projeto do Foi Mal. Muito obrigado, Marrom. Deu? Valeu, cara. Deu. Marrom, deu, deu, deu. Deu. Ficou uma bosta, mas ficou... Ah, valeu, irmão. O importante é fazer o barulho aqui. Valeu, irmão. Valeu. Ó, vai... É... Ô, tô... Aquele bagulho que você tá me devendo lá de dinheiro, viu? Eu certo com você esse mês aí, velho. Sem falta aqui. É. Os caras, às vezes, têm razão sobre você. Você é mó p***a também. Pô, desculpa aí, Maurício. Não, tá de boa, irmão.